E aí pessoal, olha onde que eu tô de novo, né? Lembra do Elton, nosso amigo Elton. Obrigado Elton por estar recebendo a gente de novo. Seja bem-vindo aí no site Frutas Raras. Valeu, mais frutas raras hoje, né? Vamos fazer uma nova série de vídeos aqui. E começando por uma muito bacana, né? Fruta nativa, né Elton? Essa nativa aqui da região e endêmica da região sudeste e sul do Brasil. Legal. É uma chama de Guaticurujú. Guaticurujú? É um nome indígena. Ou chamam também de limão bravo. Limão bravo, é mais fácil, né? Que espinha, é mais fácil, né? Rândia feroz. Rândia ferox. Rândia ferox, o nome científico dela. Mas a fruta é bem interessante, ela tem uma cascadura. Sim. Mas a polpa é preta. Vamos ver então. Realmente bem escura. Parece que tá estragada a fruta. É. Mas não tá, experimenta só pra ver. Ele tinha me falado a comparação do gosto. Eu fiquei meio em dúvida, mas realmente, café com chocolate. É realmente um sabor de café com chocolate. Tem bastante semente, né? As sementes. Uma polpa bem preta. Mas embora tenha bastante sementes, a polpa é bem suculenta também. Bem saborosa. Muito saborosa. Essa árvore tem quantos anos, Elton? Tem uma ideia? Essa tem mais ou menos uns 14 anos. Ah, já é uma planta bem adulta, né? Mas é uma planta que produz rápido, cresce rápido. Dá uma floração branca, muito bonita. Também é melífera, né? Ah, isso é legal. Quantas melíferas. E pra reflorestamento, assim, ela serve pra alimentar principalmente os macacos. Que gostam muito desse tipo de fruto, né? Sim. É, eu não sou macaco, mas gostei também. Sim. Então é um fruto bem interessante. Sabor muito bom, viu? Certamente vale a pena. E você consegue deixar ela menor com poda? Ela tolera bem poda? Também aceita bem poda. Legal. Então, pra quem não tem muito espaço, também é uma boa opção, né? Essa planta, vocês podem ver, ela tá grandinha. Mas já é uma planta de 14 anos. Então, pra você que se interessou, entre em contato com o Elton aí, que ele tem mudas dela disponíveis. Exatamente. Vamos ver o que mais tem por aí? Vamos ver mais coisas aí que tem frutas bem diferentes pra mostrar hoje. Então, bora lá. Já, já tem mais, galera.